Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, macarrão cremoso de forno. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 200 gramos de macarrão, aqui ele já está cozido no ponto al dente. Al dente que não está nem muito cozido, nem muito cru. 100 gramos de linguiça calabresa picada, 100 gramos de mussarela picada, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 copos de leite comum, 1 cebola média picada, 1 pacotinho de 50 gramos de queijo parmesão ralado, 1 caixa de creme de leite, 2 colheres de sopa de requeijão cremoso, 2 colheres de sopa de azeitonas verdes picadas, 1 colher de café de tempero caseiro, e 1 colher de café de orégano. Lembrando a vocês que alguns ingredientes aqui são opcionais, mas fica muito gostoso colocar na nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva, agora nós vamos colocar a linguiça calabresa, agora nós vamos colocar a cebola, vamos colocar a azeitonas picadas, o orégano e o tempero caseiro. Se vocês quiserem, pode colocar aqui tomate picado, milho verde, ervilha, pimenta, pode acrescentar o ingrediente que vocês quiserem. Agora vamos colocar o leite e vamos esperar ferver. Agora nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Aí gente, já está fervendo. Então nós apagamos o fogo e agora com o fogo apagado, nós vamos colocar a mussarela. Vai desmanchando a mussarela, colocamos o creme de leite e o requeijão cremoso. Tudo isso com o fogo já desligado. Olha que creme bonito que fica, gente. Ele fica um pouco cremoso. Em uma travessa, nós colocamos um pouco do macarrão. E um pouco do molho. Está um cheirinho bom, gente. Vamos colocando aos poucos, tá? O macarrão e o molho. Você pode colocar tudo em um recipiente e misturar. Mas aí pode quebrar o macarrão. Fica bonito assim na travessa. A linguiça calabresa, olha aqui. Colocamos o restante do macarrão e o restante do molho. Misturamos. A calabresa dá um toque especial a essa receita. Agora nós vamos polvilhar com queijo ralado. Nós usamos nessa receita três tipos de queijo. O queijo parmesão ralado, o queijo mussarela e o requeijão cremoso. Que junto com a linguiça calabresa faz a diferença nesse prato. Fica muito gostoso. Agora nós vamos polvilhar com um pouquinho de orégano. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus. Por uns 20 minutos, apenas para gratinar o queijo. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Cheirinho bom, gente. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Está um aroma delicioso. Ficou bem gratinado. Muito gostoso mesmo. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Bem cremoso mesmo que fica o macarrão. Aqui, gente, olha. Essa receita aqui com arroz branco. Não precisa de mais nada. Fica muito saboroso. Então, esta é a nossa receita de hoje. Macarrão cremoso no forno. Uma receita muito gostosa. Muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho. E pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no Youtube. E no nosso site. Canaljanilores.com.br Peço para vocês se inscreverem. E dá um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto